A Luzimele já se mudou esta manhã, sabia? Já? Você viu ela? Não, nem o Lorival ainda. Ele está lá ajudando. Mas me disseram que ela está muito triste, viu? Tá vendo? Quem muito quer, tudo perde, né? Ela não teve culpa, Lucy. Foi aquele cara que ficou no lugar do Luiz Paulo. Estragou os negócios dela. É, mas ela despediu o Luiz Paulo, né? Que agora anda meio apertado, né? Claro. Está economizando para o casamento. E eu acho que vou fazer uma visita para a Rosemary. Nada disso, Lucy. Eu te conheço. Você não vai lá tripudiar sobre a desgraça alheia, não. Hoje, não. Puxa! Mas que juízo que você faz de mim, não? Daqui uns dois ou três dias você pode ir. Hoje, não. A coisa lá deve estar confusa. Imperdoavelmente confusa. Ué, pode estar precisando de alguma coisa, né? Eu já me ofereci para o Lorival. Ah, deve ser horrível perder tudo, né? Olha, sabe que hoje de manhã, quando eu fui para a feira, eu encontrei o filho dela. Sujo, todo barbudo, dormindo encostado em um poste. Verdade? O Amaury? Ele mesmo. Ele deve estar sofrendo muito mais do que ela com essa desgraça, viu? Ô, Justino. Hã? Você já pensou numa coisa? Nós nunca vamos passar por isso. Por quê? É, porque nós já somos pobres, né? Se piorar, melhora, né? Boa tarde. Ô, Zilda, por favor, entre, entre, entre. Então, minha cara, como vai? Sente-se. Olha aqui, seja breve, tá, doutor Cláudio? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Procurarei ser, minha querida, procurarei ser. Zilda, eu tenho uma proposta para te fazer. Que tal dois milhões na mão? Dinheiro novinho. Dois milhões? Muito dinheiro, né? Mais ou menos. Como mais ou menos? Quando é que você teve esse dinheiro todo na mão, Zilda? Nunca tive. Porque aquele miserável do Herbert nunca me deu um tostão. Mas ele cuidou bem de você, não cuidou? Cuidou é do prazer dele. Isso sim, me usou o tempo todo. Agora que eu vejo as coisas bem claro. O aproveitador, o egoísta era o que ele era. Isso não interessa. Vamos aos negócios. Então, minha querida, dois milhões na mão. Te interessa? Pra fazer o quê? Como? Pra fazer o quê? Com dois milhões na mão, a gente faz qualquer coisa, né, Zilda? Ô, Cláudia, eu tô dizendo o que é que eu tenho que fazer pra ganhar esses dois milhões. Ah, sim. É uma coisa muito simples. Zilda, você lembra do jantar de ontem? Claro. Pois é. A Ana Cláudia tirou fotografia toda hora, não foi? Sim. E daí? Pois é. Ela fotografou todo mundo. E amanhã ou depois deve mandar revelar. Tirou fotografia de todo mundo. Eu fotografie a minha, de close, perto. Close, sabe o que quer dizer, né? Não reparei. Eu reparei. Reparei e bem. Zilda, eu preciso daquela fotografia. Daquele negativo. Como é que é? Sabe o que que é? É que eu sou meio alérgico a fotos. Eu detesto. E também eu não gosto muito de fotografias por causa do lado comercial, entende? Eu acho que eu devo me preservar de uma certa maneira. Compreende? É. Sei, sei. Como o Herbert. É. O Herbert era assim, né? Era. Mas porque tinha barra suja. É claro que esse não é o meu caso. Eu simplesmente tomo as minhas precauções. Eu tenho ojeriza a esse tipo de coisa. Bem, Zilda, dois milhões na mão. Se você conseguir esse negativo antes de ser revelado. É uma proposta meio maluca, não? Eu reconheço que sim. Mas o que é que você quer? Eu sou um excêntrico. Como é que é? Topa? Muito bem. Vamos ver o que é que eu posso fazer. Tenho certeza que você conseguirá. Zilda. Tchau.